De chocalho, quanto mais o chocalho velho, melhor, né? Bom é o chocalho de bronze, né? Porque tem o chocalho de metal, né? E tem o de bronze, né? Tem o, como é o nome, é o de lata e o de bronze. O bom é aquele chocalho velho de bronze. Aquele chocalho, mais ou menos, dá um copo disso aqui. É um copo, né? O chocalho é um copo, de cabeça pra baixo. Aí a criança que não fala, a mãe tem que pegar na lua cheia ou na lua nova e botar água dentro do chocalho e dar sete badaladas. Vai blam, 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 blam. Ele vai dar uma badalada, a água vai tremer apenas. Vai ser uma badalada assim, blam, 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 blam. Vai ser blam, blam, um, blam, blam, dois, blam. São sete ímpar. Como? Blam, blam, um, blam, blam, dois, blam, blam. Tem que ir e voltar, tá? É, porque ele vai ter que ir e voltar. É blam, blam, um, blam, blam, dois, blam, blam, três, blam, blam, quatro, blam, blam, cinco. Ele vai fazer mais ou menos assim. Blam, blam, seis, blam, blam, sete. Aí você chega e diz, esta água batizada, tome, meu filho, é o guri. É mamãe, é pra beber, é? Aí você diz, é. Aí o guri vai beber. Aí o guri bebe aí. Mamãe, é água de chocalho, é? É, água de chocalho é bom. Vai, beba, mãe, beba. Pra beber, mamãe. É, pode beber, tá? Tá certo. Tô sentindo um arrepio na coluna, mamãe. Tem problema não, pode tomar, tá? Tá. É gostoso, né? Água de chocalho? É. Vou tomar, viu? Tome, 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 meu filho, tome. Ah, blam, 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 blam. Aí ele vai recolher mais ou menos um mês. Ele vai ficar caladinho. Depois de dois meses. Depois de três meses. Epa! E dispara. Vai gritar estridente. Eita! Manda esse menino falar mais baixo. Eita! Eita! Ele vai ficar gritador, é. É um mistério. É um mistério, é. É um mistério. Hoje, quando chegar, depois de uns três anos, meu amigo, é o auge, vim. Ah, minha mãe! Menino, cala a boca, tá bom? Eita! Eita, Virgem Maria! Esse menino fala demais! Aí você vai reclamar porque ele vai falar demais. Eita! O senhor já viu isso, mas... Já vi demais, já. E aí, a contraindicação qual é? É porque o guri vai ficar gritador. Se for uma guri, meu amigo, é tanto grita, vai botar o nome dela de buzina. E é! É! Grita qualquer coisa da... Vira uma buzina. É! Tocou ela! Ai! Uh! Mulher buzina é mulher buzina é porque tomou água de chucar. Tem muita mulher buzina que tomou. Nem sabe que a mãe faz isso e nem... A pessoa esquece, né? É. É bem assim mesmo, pastor. É. Ô, mulher! Esse menino tá gritando demais, mulher! Parece que o chiquinho do pastor Jairus. É. Ô, mamãe! É. Fica um som lá em cima, assim. É! 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 Uh! Oxi! É. É bom porque o guri fica falador, né? Ele pode ser um apresentador de televisão, um pastor, um comentarista do Hotuba. É. Então ele vai ter uma... A língua dele... Funciona demais. Isso aí eu já vi muito, muito mesmo, né? Já fez também? Já fiz também, já. É. Mas fica uma conversa gostosa. Agora que o guri fica gritador, fica. Mulher, meu amigo. Ave Maria! Pode botar o apelido de buzina. E é! É! Tocou! Grita, fala, fala alto. Eita! Vira uma buzina? É! Vira uma buzina. É. Então... Aí você vai dizer, mas essa menina parece... É uma buzina. Quando a gente... Pode nem tocar nela que ela já dá um grito. É. É água de chocar, hein? É. É. É.